A Adriana caminha com dificuldade. Ela sofre com um problema no joelho há quase quatro meses. Quando sofreu um acidente doméstico, não imaginou que estaria até agora sentindo fortes dores. Eu estou sem trabalhar, eu estou vivendo de doações dos outros, entendeu? Às vezes não tem nem o que comer com o meu filho, não tem vergonha de falar isso pra ninguém. Porque todo mundo sabe que eu sempre fui trabalhadora, eu sempre trabalhei, eu sempre corria, eu sempre fiz um monte de coisas. Hoje, eu estou aqui, vai fazer quatro meses. Mesmo recebendo atendimento médico pelo SUS, o problema não foi resolvido. Já que ela não teve, até hoje, um diagnóstico confirmado. Eu achei que tinha quebrado a minha perna. Eu jamais imaginaria que eu ficaria todo este tempo com a perna assim, correndo de Cristo Redentor, pronto-socorro, posto da Cruzeiro, posto de saúde, entendeu? Pra te conseguir uma ficha no posto de saúde, você tem que ir às cinco da manhã. Eu não tenho condições de ficar três horas de pé. Ela precisa realizar uma tomografia. Mas apesar de ter passado por vários lugares desde o acidente, a solicitação para o exame só foi feita agora, no início de outubro. No momento que você foi a primeira vez ser atendida num hospital, viram que não estava quebrado. Colocaram uma tala, mandaram esperar oito dias. Você tirou a tala, você caiu, voltou novamente para o hospital, para o mesmo hospital onde você foi a primeira vez. Eu acho que já era para eles terem feito o exame ali. Se eles têm o equipamento, se eles têm tudo ali, por que não foi feito? Por que ficaram empurrando de lá para cá? De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, que é a responsável por organizar a fila de espera de exames solicitados via SUS, a pandemia fez com que as estruturas de hospitais e postos fossem modificadas. Isso fez com que a realização de tomografias e outros procedimentos ficassem represados. Em março de 2020, no início da pandemia, todos os pedidos de tomografia solicitados foram realizados em Porto Alegre. Já em julho deste ano, 1.142 pessoas aguardavam o exame, mas apenas 544 tomografias foram feitas. Na época, pacientes esperavam pelo procedimento desde outubro do ano anterior. O tempo de espera chegou na casa dos nove meses. E a situação segue parecida, muito por conta da burocracia. Daqui a 30 dias irei me chamar, sendo que a médica falou que tinha mais de 400 pessoas na minha frente. Aí eu já não sei.